E aí galera, tudo em paz? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui quem fala com vocês é o Ariel Andrade, por baixo natural mais uma vez, e hoje eu vim trazer dois produtos que eu gosto pra caramba, um nessa caixinha aqui, e outro aqui, é moçada, isso aqui ó, é a cola da marca americana DR Strings, é o modelo Dragon Skin, que é o lançamento deles, ela é feita naquela qualidade da DR e ela é revestida com uma capa protetora, essa capa, moçada, consiste no seguinte, olha aqui, a cor tradicional mesmo, só que ela tem uma, capa, que faz com que ela não perca o brinco tão rápido, que ela mantenha aquele time de nova por muito mais tempo, que dure muito mais tempo, que ela tenha dificuldade em ferrujar, tá difícil de fechar aqui, ela valeu a pena pra mostrar pra vocês, como ela é, muita gente pensa que ela não tem esse repetimento, por ela não ter, ela não parecer que tem, né, nem no toque, nem na, quando tem cor, que nem as outras, mas ela tem, é um lançamento deles, tá fazendo muito sucesso, não só no Brasil, como nos Estados Unidos, é um tipo de cola que vale a pena você experimentar, porque, eu sei porque, muita gente vem falar comigo que não gosta das cores, da DR, que prefere aquela cor tradicional, outros já, né, tem gosto pra tudo, tem gente que, que é louco pelas cortas coloridas, tem gente que não, então, pra você que quer todo aquele timbre, aquela, aquela, revestimento que protege a corda, que faz durar muito mais a corda, o timbre, de novo, é essa aqui, uma ótima opção, pra você, mais tradicional, é a Dragon's King, e o outro produto que eu queria mostrar pra vocês, é a Guitar Handgrips, o que que é isso, ah, resumindo, é um suporte, de parede, né, em forma de mão, feita, feita no, nos Estados Unidos, em Detroit, Made in Detroit, e ela tem vários modelos, ó, isso aqui é, todos os modelos que tem dela, já tem outros lançamentos aí, e ela serve tanto pra violão, quanto pra guitarra, quanto pra contrabaixo, ó, aqui ó, aí ela tem, deixa eu deixar a caixa aqui, ela tem aqui, ó, emborrachada, prende melhor o baixo, ó, muito bem feita mesmo, é uma arte, assim, bem realista, aqui é onde põe parafuso, tem vários modelos, inclusive na, na minha parede, já tem um, deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês, ali, ó, é isso, Guitar Handgrips, a Novitar, que é responsável pela DR no Brasil, é, que também é responsável por essas mãos, vocês podem procurar o site da Novitar, aqui na descrição, vai tá aí, se vocês quiserem fazer pedidos, é, tirar dúvidas, vocês podem tirar dúvidas também, pelo nosso e-mail, que vai tá na descrição, eu acho que essa aqui é uma peça que muitos baixistas vão querer ter no, 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 no seu quarto, seu espaço, seu estúdio, é uma coisa que chama atenção, e ao mesmo tempo é, muito bem feito, é bem resistente, na caixinha aqui, ó, vem tudo, parafuso, a bucha, é, faça a instalação, ó, muito legal, ah, outra coisa, é, dia 19, setembro agora, no dia do início da Expo Music, é, nós estaremos fazendo um, um sorteio, para quem se inscrever aqui no nosso canal, no YouTube, é, é simples, é só, clicar aqui em cima, se inscrever, e quem estiver inscrito, já vai tá participando, o sorteio vai, ser de uma camisa dessa aqui, ó, uma camisa Batman, do baixo natural mesmo, tecido é bom, exclusiva, uma camisa igualzinha dessa, pode chegar aí na sua casa, de graça, sem custo de, correio, de nada, se você, simplesmente, só se inscrever aqui no nosso canal, já vai tá participando, já, dia 19, cedinho, já vai tá fazendo esse sorteio, eu agradeço, a companhia de vocês, por terem me aguentado até agora, até o final do vídeo, mais uma vez, é, peço que vocês, visitem nosso portal, direcionado totalmente ao baixista, baixo natural cultural, se vocês gostaram, e gostam do nosso trabalho, nos ajudem com um gostei aqui embaixo, adiciona esse vídeo ao favorito, que nos ajuda demais, o favorito, eu acho que é a coisa que mais ajuda, tem gente que perguntou como é que faz, pra adicionar os favoritos, tem um botãozinho aqui embaixo, adicionar, ah, você clica lá, clica em escolhe favoritos, e já vai tá adicionado, qualquer dúvida, nos envia um e-mail, é, estamos sempre abertos pra responder qualquer coisa, tirar dúvida, qualquer contato, qualquer crítica também, ou então, deixe comentários aqui embaixo, será um prazer, eu respondo sempre todos, ah, sempre que tenha um tempinho, eu vou responder tudo, ah, nos ajude, passando esse vídeo, pros amigos, no Facebook, a força de vocês é fundamental, pra gente continuar trabalhando, por todos nós baixistas, valeu, um abração, Arião Andrade, baixo natural, até a próxima, fui, ong, fui, fui, Legenda por Sônia Ruberti